Olá, gente! Hoje vou fazer um vídeo um pouco inusitado. Vou falar sobre livros que eu não li, mas que acabaram sendo bons eu não ter lido nessa época da minha vida, especificamente. Então, assim, são três livros que eu vou comentar aqui e que depois eu fui ler, não especificamente esses livros, que eu vou citar três livros e depois vou comentar outros, mas que foram três livros que, naquele momento, se eu tivesse lido, eu acho que eles teriam sido ruins até pra mim, tá? Vou explicar porquê. Os três livros são O Mundo Assobrado pelos Demônios, do Carl Sagan, O Jesus Histórico, do Dominic Crossan e O Imbecil Coletivo, do Olavo de Carvalho. Então, eu vou falar e comentar cada um um pouquinho, assim, e como que eu fui depois ler outras coisas e tal. No primeiro, eu estava na... esses três livros, eu cheguei neles e ter contato com eles no primeiro ano que eu estava na faculdade de... na graduação de História, tá? Então, eu estava descobrindo, empolgado, né? Descobrindo muita literatura. Naquela época ainda, né? Era 2002, a internet ainda estava, né? A gente tinha acesso, mas não era toda aquela coisa, não tinha smartphones ainda, então as pesquisas eram muito mais manuais, né? Você tinha que ir lá na biblioteca e ficar procurando, não tinha tanta informação ainda, tão disponível, pelo menos eu não conhecia tanto, né? Tinha alguns fóruns e tal, mas... é... então eu... ali na minha sede eu ficava procurando, ia na biblioteca, né? Na biblioteca da universidade, na biblioteca pública lá em Curitiba, e ficava olhando os livros, né? Olhando assim, me chamava atenção algum, eu pegava. E eu lembro que eu topei com esses três livros, ali no primeiro ano da minha faculdade, e por algum motivo, ali, na hora, eu... eu cheguei a emprestar, né? Por exemplo, Jesus Histórico do Cross, cheguei a emprestar, ficar com ele, me chamou bastante atenção, uma capa, né? Eu estava interessado em questões religião, mas acabei não lendo e devolvendo, certo, né? E aí fui... fui ler outras coisas mais pra frente. É... o intuito desse vídeo, então, é falar que, às vezes, a gente realmente não tá preparado, né? Pra... pra ler certas coisas, né? E não assim, né? Às vezes achando, dizendo, né? Ah, de uma maneira arrogante, né? Que se não tá preparado, então não leia certas coisas e tal. Você pode ler, né? Mas eu acho que, às vezes, tem livros que a gente tira mais proveito quando a gente tem um embasamento maior. A gente pode julgar de uma maneira melhor quando a gente tem, né? Uma... uma carga de leitura, né? Então, eu também, uns cinco anos atrás, seis anos atrás, eu fui... fui lenite, né? Só lia algumas coisas, fui lenite e, assim, né? Eu conseguia dialogar com ele de uma maneira muito melhor do que se eu lá no início, né? Da minha caminhada aí, é... intelectual, eu fosse ler. Talvez eu, né? Ia ficar, né? Ia interpretar, ia ficar empolgado com coisas que não necessariamente, né? Eu... eu devesse ficar empolgado, né? Aquela coisa adolescente, ali no início, jovem, a gente fica empolgado com as ideias, né? A gente lê um bom argumento e a gente acaba sendo levado, né? Pelos argumentos. Então, eu, no início da faculdade, eu gostava muito do anarquismo. Lê algumas coisas do anarquismo, né? E depois eu deixei de lado ir, que eu achei impossível e até discordo da minha visão cristã. Até. Apesar de que tem alguns autores cristãos que defendem, né? O próprio Jaquelo, mas aquele livro do Jaquelo, sobre anarquismo, né? Eu, inclusive, não gosto. É um dos livros que eu menos gosto dele. Mas, assim, então, cada um, né? Falando e falando que... e aí eu vou comentar um pouquinho em cada livro e depois eu vou indicar algumas leituras que eu tive que foram mais interessantes, que eu considero. É uma lista bem pessoal, tá? Esse vídeo é bem pessoal, não me xinguem e tal, não me detonem, mas argumentem e pensem junto comigo aqui, né? Então, primeiro livro, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu tava ali numa passagem, né? Que eu era católico e eu conheci minha esposa e ela era evangélica e eu comecei aí um pouco mais, assim, pra pensar o mundo evangélico, né? Ter as leituras aí. E aí foi meu processo até de conversão. Então, tava no momento, assim, você entra numa faculdade de história e são você críticos, né? Principalmente a religião, né? Aquela crítica toda e tal. E aí, né? Eu fui tentado, né? Por esse livro, me chamou atenção, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu olhei, folhei e fiquei interessado, assim, né? Mas eu naquele momento não peguei ele, não li, mas eu lembro muito bem no momento que eu peguei e tirei da, né? Da prateleira e fiquei folheando e tal e não peguei. E aí eu fui desenvolvendo, né? Minhas leituras aí em relação a essa questão principalmente, né? De ciência e fé, até porque esse é um ataque bem forte, né? A religião do Carl Sagan. E aí eu fui tendo outras leituras antes de eu voltar a ele, inclusive, né? E aí eu fui tendo alguns livros, por exemplo, que a gente tem aqui, né? Traduzidos, né? Sobre dessa visão de ciência e fé, né? E a gente tem esse livro, um dos livros que eu considero, assim, que foi bem interessante. Até pra minha visão de historiador, né? O Galileu na prisão e outros mitos sobre a ciência e a religião. Esse livro, então, eu comprei, ele é de 2009, comprei nessa versão de Portugal, né? Li, assim, fiquei empolgado demais, né? Com essa questão aí dos debates de ciência e fé, né? Fui lendo outras coisas, né? Ao longo desse tempo, fui descobrindo outras coisas, né? E a gente fica, às vezes, pensando, né? Que tem aquele velho debate, achar que tem uma uma briga entre fé e ciência, né? E aí eu fui lendo coisas e falaram, não, não é assim, né? Não é assim, os cristãos não são irracionais, né? Tem todo um argumento. E aí eu fui, toda aquela minha visão religiosa, né? Foi vendo que tinha um embasamento maior. Eu sempre gostava muito de ler, né? E só que eu não eu não tinha, assim, pessoas que me indicassem, né? Essas coisas. Tinha que ir atrás, pesquisar. A gente tem muitas coisas, muita disponibilidade, né? Por exemplo, a ABC2, né? Associação Brasileira de Crição da Ciência, que tem publicado muitos livros nessa questão, né? De ciência e fé, você vê que é muito pouco aqui no Brasil, né? Sobre bons livros. A gente tem alguns, assim, realmente, mas a ABC2 veio trazer aí um investimento maior até nesse debate, que é muito interessante. Tanto que eles traduziram esse livro aqui, traduziram como Terra Plana, Galileu na Prisão e outros mitos sobre ciência e religião, né? Organizado por Ronald Numbers, que ele é professor de história da ciência, inclusive, né? Então, ele é dessa área. E esse livro, ele traz vários mitos, né? Escrito por vários autores. Nem todos cristãos, olha só. Tem um Michael Ruse, por exemplo, que ele fala sobre a questão, critica o design inteligente e tal, né? Mas ele vai mostrando, não é contra, né? Essa relação entre ciência, mesmo ele sendo ateu, ele não é contra essa questão, essa relação de ciência e fé. Então, foram livros, assim, que me mostraram muito. E outro da ABC2, né? Foi publicado aí pela Ultimato. É esse livro, eu preciso até fazer um vídeo separado dele, porque é impressionante esse livro, tá? A penúltima curiosidade, como a ciência navega nas questões últimas da existência do Roger Wagner e do Andrew Briggs. Andrew Briggs, então, um cara aí bastante importante na Universidade de Oxford, né? Ele é da área da física. Então, um cara, assim, bastante interessante até nesse debate, ciência e fé. Ele vai trazendo esse livro, um livro muito bom, né? Muito legal, impressionante, né? Como que, na verdade, caminha muito junto ciência e fé, né? Os grandes cientistas na história da humanidade, né? Eles foram, ou na história ocidental, né? Eles foram extremamente importantes e nessa relação entre ciência e fé. Muitos cientistas eram cristãos, eram religiosos, né? Então, não existe isso. É uma ficção que é inventada aí no século XIX e em diante, né? Dessa guerra entre ciência e religião. Não existe. Então, esses livros foram me trazendo, né? Essa perspectiva, balizando minha fé e, realmente, um dos livros aqui que é um dos meus favoritos, inclusive, já gravei um vídeo aqui, né? Que resume muito bem desse debate, desse argumento, muitos argumentos que eu já conhecia por ter lido outros, né? Autores, que é esse do Timothy Keller, Deus na Era Secular, onde ele vai trazer, né? Os argumentos cosmológicos, se faz sentido o cristianismo mesmo, filosófica e cientificamente, né? Então, são esses autores foram me trazendo, são, assim, essa visão mais embasada da fé cristã, né? Uma racionalidade da fé cristã, veracidade da fé cristã, que aí me permitiram eu chegar lá no mundo assombrado pelos demônios do Carl Sagan, ler e não ficar deslumbrado, assim, achar que o cara tem, só porque ele tem bons argumentos, eles fazem sentido, né? Quer dizer, ele argumenta de uma maneira interessante, mas aí você vai examinar um pouco mais, se você tem um pouco mais de base, você vê que são argumentos muito fracos, tá? São argumentos da mesma forma o Nietzsche, né? Quando você lê, assim, se você tem um embasamento de leituras, de teologia, você vê, assim, o que ele tá falando aqui? Isso não é teologia, né? Isso não é a visão cristã, ele tá fazendo um espantalho, né? Muitas vezes esses autores, o Nietzsche, o Sagan, os ateus, né? Então, esses grandes ateus, o Dennett, Dawkins, eles fazem espantalhos da fé cristã, né? Então, quando eu fui, voltei a ler, e aí eu li esse livro, né? Depois, já na, depois de anos de leitura, né? Dessas visões de ciência e fé, eu vi que realmente eram argumentos muito fracos, né? E aí, não me abalou nada, né? Só vi que realmente a gente precisa dialogar mais. E algumas ideias que ele fala ali, por exemplo, a ciência precisa de maior divulgação, né? Nem todo livro é descartável, assim, né? A gente precisa descartar e achar que é ruim. Por exemplo, essa argumentação que ele fala, né? O Sagan, em vida, ele era muito voltado pro apoio, né? Da, de divulgação da ciência maior, e realmente a gente precisa ter uma maior divulgação da ciência, inclusive, né? Nessa questão de os próprios cristãos, né? Divulgarem mais essa visão, né? Cristãos cientistas, tal, entraram nos debates, né? Mostrarem que você, que você pode ser um cientista cristão tranquilamente, e existem muitos por aí, né? Parece que não existem, né? Parece que a ciência moderna tornou Deus desnecessária, mas é muito pelo contrário, né? Até o Tim Keller fala isso, né? A crença em Deus tornou, a crença em Deus desnecessária, não, não é, né? Porque tem muitos cientistas cristãos, né? Então, foi bem tranquilo, né? Ler e depois tendo essa leitura. Então, foi importante eu não ter lido lá no começo, né? Da minha aí caminhada cristã, assim, né? Minha caminhada acadêmica, mas ter lido depois de ter embasamento maior. Aí o segundo livro, né? Desses que eu peguei na mão, inclusive, né? Cheguei a emprestar ele, que é o do Dominic Crossan, que é o Jesus histórico, subtítulo a vida de um camponês judeu no Mediterrâneo. Então, ele não nega que existia um Jesus, mas ele nega que Jesus era o Messias, que ele ressuscitou, né? E aí, eu fui ler depois, né? Sobre essa perspectiva e realmente, assim, né? Depois eu li uma carga grande de textos relacionados ao Jesus histórico, né? Eu vi que, inclusive, a ressurreição, né? É um dos fatos históricos mais bem atestados, um dos fatos históricos da história antiga mais bem testemunhados, com mais registros que existem, né? Se você acredita que o César, Júlio César, desistiu, se você acredita que Alexandre o Grande desistiu, você não tem como duvidar usando, né? O mesmo, o mesmo, o mesmo caracteres, né? Que você usa pra dizer que esses textos, que esses autores existiram, você tem que dizer muito mais ainda que a ressurreição foi verdadeira, porque existem muito mais relatos e muito mais próximos relatos, né? Acerca do Jesus histórico. Eu indico, nesse sentido, dois livros, tá? Então, esse aqui, né? A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, do Craig Bloomberg, né? Que é um autor bem top aí, né? Um grande estudioso do Novo Testamento. Então, ele vai mostrar, né? Como o Novo Testamento é extremamente confiável. Tem vários outros, né? N.T. Wright, tem o livro A Ressurreição do Filho de Deus, que é fabuloso, tá? Você não fica a dúvida, né? De que Jesus existiu e de que ele ressuscitou. Tem vários, vários livros, né? Alguns trabalham só especificamente sobre as testemunhas, né? E esse aqui é bem recente também, publicado pela Thomas Nelson, né? O Jesus Histórico. Critérios e Contextos no Estudo das Origens Cristãs, que tem vários autores, inclusive o Craig Boomberg tá aqui. Tem vários autores que escrevem, Michael Icona, bastante conhecidos, né? Michael Byrd. Então, sim, autores muito bons que estão aqui, né? Que estão reunidos, que têm vários artigos e que vão mostrando várias perspectivas sobre Jesus histórico, né? Inclusive, vão mencionar o Dominicrossa, né? E as várias ondas de buscas do Jesus histórico, né? Vão dizendo que realmente é uma furada você dizer que Jesus não ressuscitou, que Jesus não era o Messias, né? Porque as testemunhas são muito fortes, muito evidentes, né? Então, depois de ter lido esses autores, né? Lido sobre Jesus histórico, eu chego e vou ler o Jesus histórico do Dominicrossa e aquilo realmente não me abala, né? Não me afeta, pode trazer algumas perspectivas e tal, mas não vai fazer com que, né? Talvez, se eu tivesse lido lá naquele tempo, né? Não tô dizendo que ninguém pode chegar e ler sem conhecimento prévio da toda discussão, né? Você pode ler, não tô falando que você não pode ler alguns livros, tô falando que pra mim fez muita diferença, né? Eu ter lido alguns livros no momento específico e não ter lido eles em outros momentos, né? Que às vezes a gente acha assim, né? A gente começa ali, né? E fica empolgado, né? E quer ler tudo e a gente não tem esse momento. Até a gente não tem, né? Às vezes, alguém nos indicando, mestres nos indicando, né? Eu tive algumas pessoas, mas foi muito raro também. Eu tive que muito, eu mesmo, né? Ir no caminho das pedras, assim, desses estudos, por mim, estudos independentes, digamos assim, né? De religião e tal, de política até, né? Eu tive que, eu mesmo, ir procurando e encontrando essas coisas. E é muito mais difícil, leva muito mais tempo. Então, é interessante quando tem alguém que, ó, te indica, lê isso aqui, não lê isso aqui, né? Porque isso aqui, talvez, não vai ser bom, né? Tem muitas outras coisas boas pra se ler, né? Do que você, às vezes, perder tempo mesmo, lendo um livro ali que não vai te adicionar nada, né? Por exemplo, Jesus Histórico, eu acho que é um livro, assim, que, pra um cristão, não vai adicionar nada. Esse é do Crossan. Agora, já esse, né? Vai te ajudar bastante, né? Por exemplo, esse aqui, né? O Jesus Histórico, da Thomas Nelson, ou do Craig Brumbler, né? Que são autores, você vai ver, assim, tem muitas notas de rodapé, tem muitos indicadores, tem críticas, né? Às fontes, críticas aos outros autores, né? Então, que eu acho que é muito melhor. Aí, se você vai se especializar na área, pesquisar, claro, aí você vai ler, né? Os caras, vai ler as fontes, mas, às vezes, né? Um leitor, assim, comum, um leitor que tá curioso, não vale a pena, às vezes, perder muito tempo. Então, a gente precisa selecionar bem, né? Os livros que a gente vai ler. E o terceiro livro, talvez, algumas pessoas vão ficar insatisfeitas aí comigo, né? Vão falar, mas, realmente, pra mim, é a minha opinião pessoal, né? Eu não gostei, depois, quando eu fui ler outros textos desse autor, que é o Olavo de Carvalho. Então, também no primeiro ano, ali, da universidade, estava naquela coisa, né? Inclusive, foi o ano que o Lula venceu, né? O primeiro ano do Lula. Então, tava toda aquela questão com a esquerda, esquerda no poder, os debates, as coisas, né? Contra a elite e tal, não sei o quê. Todo aquele debate e tal, ali, a gente empolgado, mas eu já tinha algumas insatisfações, né? Com essas ideias, mesmo com ideias de esquerda, eu lia, né? A universidade acaba tendo bastante, apesar de que minha universidade, as pessoas falam, né? Estudei na Federal do Paraná, tá? As pessoas, às vezes, falam, né? Essa questão de, ah, as pessoas ficam lá, né? Tentando te doutrinar, não sei o quê, com a esquerda. Eu tive professores muito bons, que a maioria era de esquerda mesmo, mas eles não ficavam impondo, assim, né? Dizendo, se tem que ser de esquerda e tal, né? Claro que a gente acabava lendo alguns autores mais de esquerda e tal, mas não era aquela doutrinação, né? Que a gente fala. Então, eu tinha bastante liberdade. Mas eu procurava, eu não encontrava livros de pensadores de direita, tá? Não encontrava. E aí, né? Eu fui ter contato com esse livro, O Imbecil Coletivo, do Lava de Carvalho. Peguei, cheguei a folhear, assim, né? Mas perguntei pra alguns amigos, conhece e tal, né? Não conhecia muito. E acabei deixando de lado, né? Acabei não lendo ele. E aí, depois, nessa busca por autores de direita, né? Até porque é muito difícil uma visão de direita na história mesmo, eu fui lendo algumas coisas, fui descobrindo. Foi principalmente lá, já tava no mestrado, já estudando. E aí, né? Outros temas. E aí, eu fui encontrando algumas coisas. E aí, um autor que me deu um... Como fala? Um norte. Foi esse autor aqui, né? Vishal Mangawad. Ele é teólogo, missionário, indiano e tal, né? Mas eu ganhei de um cara, né? O Rawlinson, que até aqui é dedicatório, ele me deu esse livro. Foi muito importante. 2013, olha só. Dez anos atrás. E aí, ele... E eu devorei esse livro. E aí, ele indicava algumas fontes muito interessantes, né? De pensadores, às vezes, de direita. Autores de direita. Até porque a gente acaba tendo, né? Uma visão, às vezes, histórica, né? Lá, de esquerda e tal. A grande maioria, não só aqui no Brasil, fora, né? Então, história mundial. Você vai ler, né? Uma das grandes historiadores. Que eu leio, e você deve ler também e tal. Sem problema, né? O Robosball. Mas é uma visão de esquerda. E a gente queria... Eu queria encontrar autores também com uma visão de direita. E aí, o Vishal Mangawad, nesse livro, o livro que fez o seu mundo, ele vai dizendo várias influências na universidade, na ciência, no mundo mesmo, né? Sobre a influência da Bíblia. E aí, ele cita um cara que depois foi bem bastante importante pra mim, que é o David Lenz. Ele cita bastante esse livro. Esse autor, David Lenz. E aí, tem uma versão em português. Tá esgotado? Já gravei um vídeo aqui sobre esse livro. A pobreza e a riqueza das nações. Então, esse autor, David Lenz, ele é historiador. Ele vai tentar entender, né? Por que algumas nações são tão ricas e outras tão pobres. Uma pegada weberiana, tá? Pegada weberiana. Então, é uma visão um pouco mais de direita e até questionando um pouco alguns autores de esquerda, como Robesbaugh e tal, né? Que às vezes focam muito nas questões materiais. E ele fala, a cultura é importante, né? Veja o vídeo que eu gravei sobre esse livro, que é muito legal. E aí, esse autor me abriu, inclusive, depois. Eu passei num concurso pra dar aula na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui em Toledo. E aí, eu comecei a usar esses autores pra ver a questão da tecnologia, uma crítica, talvez uma visão um pouco positiva da tecnologia, uma visão positiva do trabalho, sem deixar de criticar, né? Os problemas, a revolução das revoluções industriais e tal. Mas, vê, por exemplo, uma visão que se tinha muito, que era, que é de, nas vezes que tem, né? Que o cristianismo, por exemplo, não é uma coisa ruim. Que o cristianismo só teve coisas ruins. Teve coisas ruins, com certeza. Mas, teve muitas coisas e foi muito importante pro Ocidente. Pro desenvolvimento, inclusive, tecnológico. Pra várias coisas boas. Pro desenvolvimento da ciência, das universidades. Foi extremamente importante. Então, esse livro, né? Ele me ajudou com isso, com essa visão. E aí, eu fiquei muito sedento, né? Pra ler outros autores conservadores. E aí, eu fui descobrir grandes autores conservadores. Tem muitos bons autores conservadores, né? Que eu considero muito melhores que o Olavo de Carvalho. inclusive, na forma de escrever, na visão de mundo, né? Nós podemos pensar num Roger Scruton, bem melhor, né? Claro, ele tem uma visão da Inglaterra, a partir da Inglaterra. Mas, tem muitas coisas interessantes, né? E aí, o Olavo tem umas questões até complicadas, né? Não vou encontrar aqui um livro sobre... Tem um livro chamado A Guerra pela Eternidade, que o autor vai criticando as visões por trás, né? Das visões bastante complicadas e religiosas, inclusive, de um Olavo de Carvalho e de outros autores ali que ele se relaciona. Então, é um autor bem complicado, assim, que ele te leva, às vezes, na argumentação, pra uma religiosidade estranha até, né? Pra umas questões, pra uma visão estranha. E eu acho que tem autores que argumentam bem melhor que ele, né? Já mencionei Roger Scruton, mas um bom que tem que ser lido pelos conservadores brasileiros é o Russell Kirk, tá? Esse, A Política da Prudência. Esse livro é fenomenal, tá? E ele não é só pra cristãos ou pra religiosos, muito pelo contrário, né? Ele é pra todo mundo, pra pensar uma ética de prudência no que a gente faz, nos desenvolvimentos tecnológicos, né? Que a gente faz, por exemplo, a gente atuar com prudência. Não que a gente vá ser contra a tecnologia, a gente vai ser contra o desenvolvimento tecnológico, científico. Não, mas a gente tem que desenvolver com prudência. A gente tem que fazer leis com prudência, grandes mudanças com prudência, tá? Isso é ser um conservador, né? Cuidar. Outra questão, né? Importante, comunidades, né? O impacto da comunidade, valorização da comunidade, que é uma coisa que não é muito presente no Olavo, mas que é muito forte dentro de um conservadorismo, né? Que eu gosto muito, que é chamado dos comunitaristas. Alguns autores até não gostam, nem estão dentro da visão de direita conservadora, né? Por exemplo, o Michael Sandel, ele é um comunitarista, mas não dá pra você dizer que ele é de direita. Mas são pensamentos que são interessantes, políticos, que eu gosto muito, né? O Michael Sandel, o Richard Sennett, são livros que são bem disponíveis aqui pra gente, que são autores conservadores, assim, que são muito bons. Russell Kirk, excelente. Eu acho que os conservadores brasileiros não leram Russell Kirk, porque agiram de uma maneira extremamente contrária a essa ideia de prudência, por exemplo. Você acha que você atacar, né, e tal, você fazer manifestações de maneira que a gente viu aí, né, pela direita brasileira, né? Totalmente contrária a uma visão conservadora, conservadora inglesa, né? Que é muito boa, que muitas pessoas vão falar, vão dizer que gostam, né, dos direitos brasileiros. Então, precisa voltar mais pra isso. E outro livro aqui que eu recomendo, o Oakenshot, o Michael Oakenshot também, um pensador, assim, conservador, muito interessante, né, também formado em história e tal, né, dessa área. Então, ele tem esse livro, né, A Política da Fé e a Política do Ceticismo. A gente tem, às vezes, um certo ceticismo com relação a visões de progresso e tal, né, que, às vezes, a direita vai lá. Ela, ao mesmo tempo que ela critica, por exemplo, o capitalismo, mas ela abraça, às vezes, visões de progresso. Você vê na história, né, na União Soviética e tal, né, a tecnologia deles foi, também, muito mais poluente, por exemplo, do que dentro do capitalismo, né, e tal. Então, a gente tem que ter essa visão crítica. Que esses autores ajudam. Então, tem bons autores. Depois, eu fui ler textos do Olavo de Carvalho e, realmente, eu não gosto dele, eu não gosto da argumentação dele, né. Então, eu acho que tem muitos outros autores bons pra gente ler, antes da gente ir e ler, né, antes de você, né, coisas que você precisa saber, né, pra não ser um idiota, que ele gostava. Eu não gosto desse tipo de argumentação, né, quando a pessoa fica xingando, usa muito, né, falar, ah, o idiota, você é um imbecil, quem não concorda comigo é um imbecil. Eu não gosto desse tipo de argumentação. Eu não gosto nem da metáfora de guerra, né, que você tem, ah, guerra, né, vamos lá, a gente tem uma batalha argumentativa e tal. Eu não gosto disso, eu gosto muito. E esses autores, assim, que eu citei, né, desde o Tim Keller, né, agora, desse de político Kirk, né, são gentlemen, são cavaleiros, né, vamos conversar, vamos aqui conversar, vamos dialogar sobre esses assuntos, né. Então, eu, lendo esses outros autores aqui que eu coloquei como referência pra vocês, eles me ajudaram bastante, tá, na minha caminhada, tanto vocês viram aí de visão de fé e ciência, visão de Jesus histórico, visão de política, né, que me ajudaram bastante, que se eu tivesse lido a eles num certo momento lá, que eu ainda era muito imaturo intelectualmente, espiritualmente até, eu acho que eu teria ido pra outros lados, mais radicais, e teriam sido ruins pra mim mesmo, né. E aí, quando eu conseguir me preparar, digamos assim, você não precisa ler um monte de livros sobre todos os assuntos, né, mas naquela área que te interessa, procure ler bons livros, procure encontrar pessoas equilibradas, eu acho que uma das coisas mais raras hoje em dia é pessoas equilibradas, né, uma pessoa radical, uma pessoa, né, são nos extremos, procure pessoas equilibradas, que saibam dialogar, pergunte pra essas pessoas que livros que elas podem te indicar pra você ler de teologia, de política, de história, né, Procure bons mestres, e procure bons, fazer boa seleção de livros, né, eu acho que hoje a gente tem tanta informação, tantos livros disponíveis, a gente tem que ir nos livros bons, nas boas ideias, que vem trazendo mais diálogo, um pensamento crítico do que simplesmente, aquela visão de guerra, visão de batalha, né, lá o Sagan falando de a guerra entre fé e ciência, esquerda, né, o Olavo de Carvalho falando que tem uma guerra da esquerda, tem que acabar a esquerda, não sei o que, né, todos aqueles discursos, às vezes, e também, às vezes, pintado com o ideal, às vezes religioso, né, mas que por trás tem uma cosmovisão bem complicada até, pra nós que somos cristãos, né. Então, essa foi algumas, eu sempre pensei em falar sobre esses livros, eu gosto, já gostaria de falar, sentar com alguém, né, e falar, e aí, qual foi o livro que você foi que você teve uma libertação de não ter lido naquele tempo, né, e você foi ler depois, comenta aí, fala, né, ó, esse livro aqui, eu não li nesse momento da vida, depois eu fui ler e vi que era ruim, ou fui ler depois e realmente, ele era muito bom, mas se eu tivesse lido antes, eu não teria apreciado tanto, eu não teria conseguido ter absorvido tão bem, né, então a gente precisa ter essa consciência, humildade também, de saber de quais são os momentos que a gente deve ler, isso, às vezes, é difícil, a gente vai lá ler um livro realmente, a gente não gosta, depois, anos depois, a gente volta o livro ler, né, a gente, realmente, o livro era muito bom, eu não tinha apreciado no início, porque precisava de uma carga maior, né, então, acho que é isso a vida do leitor, né, essa busca, e a gente precisa, né, saber escolher bem, ter uma criticidade, até na escolha dos livros, pesquisar os livros que a gente vai ler, e conversar com as pessoas, né, encontrar pessoas que tenham boas indicações, que saibam indicar boas, boas bibliografias para você, né, acho que isso é extremamente importante, isso vai te ajudar bastante, poupar seu tempo aí, de ficar lendo coisa ruim, tá, então, só um vídeo aqui de, de comentário mesmo, bem pessoal, tá bom, gente, então, espero seus comentários pessoais também aqui, do que vocês acharam, discordaram, concordaram, o que vocês não deixaram de ler, o que vocês leram e que foi muito bom, né, e tal, ou o que leram e foi muito ruim, enfim, comentem aí, beleza? Legenda Adriana Zanotto